Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a mais um vídeo dessa vez estou com o Moto E22 e vou ensinando para vocês a como ativar ou desativar a vibração durante chamadas e isso você vai receber uma chamada, tudo isso não fica vibrando, quer ativar, quer desativar, é bem simples, você vai vir em configurações, em configurações vocês vão vir aqui em som, em som vocês vão rolar para baixo e vão vir aqui nessa opção, vibração ao receber chamadas, clicou em cima vai abrir esse menu aqui para você, nunca vibrar, ou seja, vai estar desativado, sempre vibrar, ou seja, sempre vai vibrar quando receber uma chamada, ou vibrar primeiro e usar o toque depois gradual, ou seja, vai começar vibrando e depois vai usando o toque também, é isso, fica a seu critério, e eu não gosto de vibração então deixa desativado, gostei do vídeo, deixe de gostar, compartilhe, inscreva-se e mais sininho para não perder novos vídeos, vou deixar um de vocês todos incríveis, então tchau e até a próxima. Tchau.